Agora, vamos para um bate-bola? Vamos. A gente costuma fazer isso com todos os convidados aqui do programa. Então é o seguinte, eu vou perguntar a vocês três e respondem. Qual o primeiro videoclipe que marcou a memória de vocês? É, thriller do Michael Jackson, aí tem aquele do Chico que você tinha falado também. É, o Mama África é maravilhoso, me marcou. Chico César? É, Chico César. California Nation, do Red Hot, a gente adorava o videogamezinho. É, tá aí, vocês são quase da mesma geração, são da mesma geração, né, os três? Então, João é o mais velho, né? João é, dois aninhos, um homem e meio. Sou 90, José 91 e eu 95. É, uma escadinha. Gente, qual música vocês gostariam de ter gravado? Tirando Várias Queixas? É uma música que é muito importante para a gente, então tem um... Mas não sei. De algum outro artista, assim, que você ama? A gente ama o Vestido Vermelho, que você gravou. É uma música de Leonardo Reis. A gente ama os baianos, né, aquela galera lá, aquela turma. Sim. O Caetano, eu gostaria de ter gravado todas as músicas dele. O Caetano, porra, cara, por que eu não escrevi essa, bicho? Não, é, Caetano é demais. E vamos lá, e a última é, se pudesse voltar no tempo, qual artista vocês gostariam de ter conhecido? Luiz Gonzaga. É, eu tinha falado do Tom Jobim. Eu conheci o Tom. Acho que ele faleceu, foi no ano que eu nasci, assim, alguma coisa assim. Eu acho. Eu tinha, o Gonzaga, eu sempre falo, assim, queria pensar outro, rápido, que o João falou. Bob Marley também, né? Bob Marley, um deles. O Jimi Hendrix. É, a Edwin Hendrix. O que eu teria ter conhecido? Que coisa, é, gente, essa aí. E você, Maninha, fala aí. Eu? Eu? Você gostaria de ter conhecido. Ai. Curioso. Poxa, é engraçado, eu faço essa pergunta sempre, nunca parei para pensar. Mas... Madonna, você conheceu. Conheci a Madonna. E tá viva, né? É, e tá viva. Vamos fazer um chum maravilhoso. Se é a Beyoncé, não sei, pode ser que um dia ela brote aqui assim, seja, né, enrole, que já foi. Ai, não sei, muita gente. Ai, gente, muita gente. Vamos pensar quem tá aí, que eu ainda posso correr atrás pra conhecê-la da faquerada.